Na reunião com deputados da comissão que analisa a reforma da Previdência na Câmara, o presidente Michel Temer falou sobre a importância do projeto para o governo, destacou o diálogo com o Congresso e a sociedade e afirmou que é importante deixar claras as propostas do governo. A reforma da Previdência não é só para aqueles que ou se aposentaram ou irão aposentar-se. Mas se houver um debate, uma desestruturação econômica na União, isto vai representar um prejuízo para o Fundo de Financiamento Estudantil, para Minha Casa Minha Vida, para a Bolsa Família, porque nós não teremos recursos. Michel Temer lembrou que a reforma da Previdência faz parte dos esforços para garantir o crescimento do país e citou outras medidas, como limite para os gastos públicos, as mudanças na administração das empresas governamentais e a desvinculação de receitas da União. Todas as propostas do Executivo aprovadas em parceria com o Congresso Nacional e afirmou que as reformas não param por aí. Outros projetos vão ser enviados ao Legislativo. Este governo passa a ser um governo, com o apoio dos senhores e das senhoras, um governo tido como um reformista, um governo das reformas. E o que mais desejamos é, precisamente, ao longo desses dois anos, e pouco menos de dois anos agora, deixar o país inteiramente reformulado, ou seja, com fórmulas novas. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o governo tomou mais de 50 medidas para assegurar o crescimento do país e afirmou que elas já deram resultado. Segundo ele, o Brasil iniciou uma recuperação sólida, com ações que vão garantir um longo período de crescimento. E lembrou que a reforma da Previdência será justa e adequada e vai trazer segurança ao trabalhador. Nós estamos aqui dando segurança ao trabalhador brasileiro. Segurança a todos os brasileiros e brasileiras, e que eles vão receber uma aposentadoria justa, adequada, à capacidade de financiamento do país.